É o Piseiro de Ferreira De você, só tem duas coisas que eu quero Sua boquinha e o resto, sua boquinha e o resto De você, só tem duas coisas que eu quero Sua boquinha e o resto, sua boquinha e o resto Tirando isso eu nem te quero Achando que ainda existe sentimento aqui Não é porque tô vendo seus stories que eu não te esqueci Pode beber, pode beijar, sair com as amigas e se divertir Também tô no rolê, votando pra gerar Te liguei só pra dizer que tô nem aí De você, só tem duas coisas que eu quero Sua boquinha e o resto, sua boquinha e o resto De você, só tem duas coisas que eu quero Sua boquinha e o resto, sua boquinha e o resto Tirando isso eu nem te quero Pensou em P-Drive? Pensou o Master Drive? As definições de hit foram atualizadas Diva toda poderosa com essa gata ninguém pode Pose para foto, marquinha tá em dia Capricha na make, ela é toda gostosinha Rainha do Instagram, sucesso do Tik Tok Diva toda poderosa com essa gata ninguém pode Pose para foto, marquinha tá em dia Capricha na make, ela é toda gostosinha Então solte um DJ que ela cai na pisadinha Ou vai na tremidinha, ou vai na tremidinha Quando escutar um fizer o outro lado perde a linha Vai na tremidinha, ou vai na tremidinha Desce revalando nota, desce essa novinha Chama, 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 chama que é sucesso Rainha do Instagram, sucesso do Tik Tok Diva toda poderosa com essa gata ninguém pode Pose para foto, marquinha tá em dia Capricha na make, ela é toda gostosinha Rainha do Instagram, sucesso do Tik Tok Diva toda poderosa com essa gata ninguém pode Pose para foto, marquinha tá em dia Capricha na make, ela é toda gostosinha Então solte um DJ que ela cai na pisadinha Ou vai na tremidinha, ou vai na tremidinha Quando escutar um fizer o outro lado perde a linha Vai na tremidinha, ou vai na tremidinha Desce revalando nota, desce essa novinha Vai na tremidinha, ou vai na tremidinha Quando escutar um fizer o outro lado perde a linha Vai na treinidinha, ou vai na treinidinha Desce rebolando nota 10 pra essa novinha Se fica no sigilo, tá legal pra gente Eu entendo você, você me compreende Pra que se apressar em revelar status Não sei se é algo sério ou apenas um caso Ou apenas um caso Indefinido Não sei se somos um casal ou só amigos Segui na cama Entre quatro paredes a gente se ama Indefinido Não sei se somos um casal ou só amigos Segui na cama Entre quatro paredes a gente se ama Que ser da maridinha falando de amor Que ser da maridinha falando de amor Se fica no sigilo, tá legal pra gente Eu entendo você, você me compreende Pra que se apressar em revelar status Não sei se é algo sério ou apenas um caso Não sei se é algo sério ou apenas um caso Não sei se é algo sério ou apenas um caso Indefinido Não sei se somos um casal ou só amigos Segui na cama Entre quatro paredes a gente se ama Entre quatro paredes a gente se ama Indefinido Não sei se somos um casal ou só amigos Segui na cama Entre quatro paredes a gente se ama Entre quatro paredes a gente se ama Tá indiferente Até no jeito de me amar Tá indiferente Não liga se eu não te ligar Já tem mais de semanas que eu tenho notado Que você não me nota mesmo do meu lado Até naquela hora no ápice do amor Nenhum vai que tá gostoso você sussurrou O que foi que mudou o seu beijo da morna e a cama que te esfriou De repente mudou Eu tô vendo indícios reais do fim de um grande amor O que foi que mudou o seu beijo da morna e a cama que te esfriou De repente mudou De repente mudou Eu tô vendo indícios reais do fim de um grande amor Tô quase eleita Tô quase eleita ser seu ex-amor Você tá indiferente Então liga se eu não te ligar Já tem mais de semanas que eu tenho notado Que você não me nota mesmo do meu lado Até naquela hora no ápice do amor Nenhum vai que tá gostoso você sussurrou O que foi que mudou o seu beijo da morna e a cama que te esfriou De repente mudou Eu tô vendo indícios reais do fim de um grande amor O que foi que mudou o seu beijo da morna e a cama que te esfriou De repente mudou Eu tô vendo indícios reais do fim de um grande amor Tô quase eleita ser seu ex-amor Tá ficando com outra pessoa Alana por aí que esqueceu de mim Quem vê assim pensa que tá de boa Mas eu não posso postar um históricinho Que tu visualiza Comenta sem querer depois apaga Sei que a sua vida Já tá com uma volta marcada Pode trocar de beijo, de abraço, de cama Mas teu coração não vai trocar quem ama Pode trocar de beijo, de abraço, de cama Mas teu coração não vai trocar quem ama Já, já, já tu me chama É, dama, aretina Tá ficando com outra pessoa Falando por aí que esqueceu de mim Quem vê assim pensa que tá de boa Quem vê assim pensa que tá de boa De beijo, de abraço, de abraço, de cama Mas teu coração não vai trocar quem ama Pode trocar de beijo, de abraço, de cama Mas teu coração não vai trocar quem ama Pode trocar de beijo, de abraço e de cama Mas teu coração não vai trocar quem ama Já, já tu me chama É pra maradina Ouvi dizer que tu anda dizendo que não me quer mais Que as nossas fotos apagou das suas redes sociais Quem vê assim não imagina que é o oposto do que tá falando E quem sou eu quem suas chamadas fica rejeitando Se der um print na tela do celular Resolver nossas conversas e espalhar Todo mundo vai saber que tu ainda me ama E todo dia me chama pra dormir na sua cama Se der um print na tela do celular Resolver nossas conversas e espalhar Todo mundo vai saber que tu ainda me ama E todo dia me chama pra dormir na sua cama Quero chamar aqui O trininho do cibarão Alô da maradina Chega pra cá menino Vamos nessa O trininho do cibarão Alô da maradina Alô da maradina Que não me quer mais Que as nossas fotos apagou das suas redes sociais Quem vê assim não imagina que é o oposto do que tá falando E quem sou eu quem suas chamadas fica rejeitando Assim bem Se der um print na tela do celular E resolver nossas conversas e espalhar Todo mundo vai saber que tu ainda me ama E todo dia me chama pra dormir na sua cama Se eu der um print na tela do celular E resolver nossas conversas e espalhar Todo mundo vai saber que tu ainda me ama E todo dia me chama pra dormir na sua cama 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 É os meninos de barão Da maradina É o piseiro diferente Prazer imenso receber aqui vocês no nosso DVD Muito obrigada Tamo junto meninas Sucesso mais ainda Valeu A gente que agradece Obrigado Tamo junto É o piseiro diferente É o piseiro diferente Chegue essa mensagem pra você na caixa postal Sabia que algum dia ia me ligar Escute até o final Quando eu te dei o meu amor você só me fez mal Sofri, mas eu te superei Encontrei alguém especial Qual foi a parte do seu próprio terreno Que você não entendeu E foi Lembrou de mim na sua cama e o seu orgulho esqueceu E tchau 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 Agora quem não quer sou eu Agora quem não quer sou eu Tchau 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 Deixei essa mensagem pra você na caixa postal Sabia que algum dia ia me ligar Escute até o final Enquanto eu te dei o meu amor, você só me fez mal Sofri, mas eu te superei, encontrei alguém especial Qual foi a parte do seu próprio termino que você não entendeu? Que foi? Lembrou de mim na sua cama e o seu orgulho esqueceu Tchau, já deu Agora quem não quer sou eu Agora quem não quer sou eu Tchau, já deu Agora quem não quer sou eu Agora quem não quer sou eu Tchau, já deu Agora quem não quer sou eu Agora quem não quer sou eu Tchau, já deu É o piseiro diferente Joga pra fora toda a raiva que tá de mim Desconta na cama na hora H Fala da boca pra fora que vai me largar Mas não me larga Chama no suíço Chama no suíço Pega só Ontem a gente se desentendeu A briga foi mais séria que o normal O teu ciúme fez eu me ceder Desculpa, acabei te tratando mal Me diz onde é que tá, vem cá No pé do meu ouvido vem desabafar E joga pra fora toda a raiva que tá de mim Desconta na cama na hora H Fala da boca pra fora que vai me largar Mas não me larga Joga pra fora toda a raiva que tá de mim Desconta na cama na hora H Fala da boca pra fora que vai me largar Mas não me larga Ontem a gente se desentendeu A briga foi mais séria que o normal O teu ciúme fez eu me ceder Desculpa, acabei te tratando mal Me diz onde é que tá, vem cá Tô no seu quarto esperando pra conversar Me diz onde é que tá, vem cá No pé do meu ouvido vem desabafar E joga pra fora toda a raiva que tá de mim Desconta na cama na hora H Fala da boca pra fora que vai me largar Mas não me larga Joga pra fora toda a raiva que tá de mim Desconta na cama na hora H Fala da boca pra fora que vai me largar Mas não me larga Joga pra fora toda a raiva que tá de mim Desconta na cama na hora H Fala da boca pra fora que vai me largar Mas não me larga Joga pra fora toda a raiva que tá de mim Desconta na cama na hora H Fala da boca pra fora que vai me largar Mas não me larga Bora, menino! Fala da boca pra fora que vai me largar Tchau, tchau.